E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês as plantas do site, no orquidário de cima. Quero mostrar a qualidade dessas plantas e como elas saem daqui. A joia, aproveitem, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Rony Lacerda da Especial Orquídeas. Deixe um joinha para a gente aí, um like, compartilhe no Mundo Orquidófilo e também ative o sininho. Galera, então vamos subir para o andar de cima para que eu mostre essas plantas para vocês. Segue aí o vídeo, valeu! Então gente, é um vídeo mesmo para vocês conhecerem aqui, ver um pouquinho das plantas que nós temos aqui no orquidário. E eu vou falando o nome delas para vocês aí, né? E mostrando um pouquinho aqui do meu cantinho. Esse que é o orquidário que eu fiz aqui em suspenso, está acima do orquidário onde eu coloco as plantas floridas para as pessoas que vêm aqui visitar, que vêm fazer suas retiradas aí, né? Que às vezes até quer comprar na loja virtual, mas quem é de Belo Horizonte e região metropolitana, quem mora aqui perto, ou às vezes quem é de longe também está passeando, está vindo aqui para esses lados aí, quer conhecer aqui nosso orquidário. Então, as pessoas acabam vendo o que está florido embaixo e o que for da loja virtual que a pessoa gostou, ela traz aqui, fala para a gente, a gente vem e escolhe a planta do cliente para que ele possa levar. O bom de quem retira aqui é porque não tem o frete, né gente? E fica melhor, bem melhor. Então, vamos aqui para vocês conhecerem. Aqui nós temos nessa parte aqui, ó, temos algumas catleias, algumas persivalianas aqui, cruzamento aqui com gasqueliana, temos dendróbios, é, tircifloro, é, temos aqui uma, uma catleia, uma lélia, né? É, tem lélia aqui, porcuratas, é, temos aqui dendroquilum, é, o magnum, astircifloro, densifloro, é, essa planta aqui, gente, eu até fiz um vídeo falando dela, olha aqui, a orelha de burro, né, mais conhecida como orelha de burro aí, é um apelido que colocaram nessa planta, que é um tricocentrum, ela que é uma espécie de oncídio, mas diferente porque ela não tem aquela parte vegetativa de folhas finas, né? Ela é o oposto daquelas plantas, ela que lembra aí folhas até da própria catleia, né? É, lembra aí folhas de lélias também, mas isso aqui na verdade é um oncídio tricocentrum. Então, vamos aqui, ó, nas panduratas, temos aqui o dendróbion, é, o zittai, ali, ó, gente, nos, nas, nas placas de pinos, temos ali a prostec, é, flagrãs, é, aqui tem mais, mais cruzamentos de persivalianas, é, gaskelianas, temos aqui, é, larissas, larissa cúmina, né, é, aqui eu tenho esse tipo de gutata tipo, é, dendróbions, dendróbio variegata, né, temos várias mudas aqui, olha, gente, a toceira desta planta, ó, isso é uma lélia, né, mas ela, ela tá sem identificação aqui pra mim, vou mostrar pra vocês, olha, gente, que fantástico, tá pedindo socorro aqui, né, eu que ainda não tive tempo de fazer o replante dessa planta, temos muitas aqui, Catleia, Catleia, Picdow, tá aqui desse lado, aqui temos vários Catacetos, Pileata, Opalina, Clovese, é, e por aí vai, tem uns aqui que já está florindo, olha, vou mostrar aqui os botões pra vocês, ó, estamos aqui esperando pra ver o que que vai dar, esses Catacetos, vários Catacetos florindo, olha, olha aí mais, e, mexendo aqui nas folhinhas, a gente vai achando, ó, dendróbio aqui, goldschmittiniano, aqui, gente, ó, isso vai abrir, é uma, isso aqui, é uma labiata cerulha, né, labiata cerulha, temos aqui algumas mudas de tirsifloro, dessas mais baixas, eu até fiz uma promoção, ainda continuo, permanece a 40 reais essa muda, né, elas que já deram flor, tá, considerada adulta, é porque foram plantas que eu comprei de outros produtores, e ela tá com vegetal bem pequeno, né, não é planta que foi cultivada aí com adubos, então faltou nutrientes pra essas plantas crescerem mais, né, aqui, gente, temos a ametistoglossa aí, ó, já tá ficando grande, bem grande, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma pão de açúcar que abriu no orquidário, agora temos aqui bifrenária, olha aí, a bifrenária, essa aqui é a tirantina, é, mudas, gente, olha, essa muda aqui, inclusive, ela nem tá no site, mas eu vou tá colocando, e vou deixar na descrição do vídeo aqui, viu, gente, olha que planta linda, vou fazer uma promoção nessas orquídeas, viu, gente, é, são orquídeas aqui que eu vendo a 60 reais, e eu tô fazendo na promoção essa muda, todas estão bonitas assim, essa aqui é uma lélia purpurata, só que tá sem identificação de cor, né, não sabe qual que é a variação dessa planta, ela tá sem identificação, todas adultas, e eu tô fazendo por, de 60 por 35 reais, então vejam mais uma vez, ó, são muitas lindas, vou pegar uma outra aqui pra que vocês possam ver aí, olha aí, essa aqui tá bem cheinha, tá um pouco menor, mas aqui, ó, já vem uma frente aqui, desse lado vem outra frente, essas plantas que são de 60 por 35, super promoção dessa planta, viu, gente. Então, aqui, desse outro lado, temos aqui crisotoxo, olha como tá bonitinho, cheinha, muda cheia, bonita, crisotoxo, olha aí, que lindo, ó, crisotoxo, é... Agora, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha, essa planta vem flores aqui, né, essa aqui é uma catleia bicolor, está indo abrir. Agora, vou mostrar pra vocês aqui, gente, uma planta que tá super entorcerada, ela tá anunciada lá no nosso anúncio na loja virtual, ela tá na promoção, é uma super toceira, todas estão entorceradas, tá o tamanho dessa planta, gente, muito grande, essa aqui é a Larissa Cúmina, todas as mudas de Larissa estão super entorceradas. Agora, vamos dar um giro aqui, tem muitas plantas aqui também que estão... os cachepôs penduradas, tem estanhópeas, né, temos aqui alguns tipos de Eria-Javanica também, ó, essa aqui é a Eria-Javanica, temos aqui alguns Bulbofilos, é, daquele Icariano, né, várias catleias, ó, aqui tem Percivaliana Tiago, tem Carla Porto, olha aí, essa aqui é uma Tiago, né. É, tem Durigans, Ares, tem Aquarius, Fênix, Crater, né, Hércules, ó, essa espécie de Goldenzele, olha como ela tá bonita, gente, tem poucas unidades dessa planta aqui, tá bonita, ó, bulbo gordinho, bem saudável, é, então, Pedra da Gávea, Ametistoglossa, só que essa Ametistoglossa aqui já é de, aqui nós temos ela Cerulea, temos ela Alba, é, Pedra da Gávea tá aqui, Pedra da Gávea que nós temos várias, né, várias Pedras da Gávea, aqui a gente encontra o Bulbofilo Longíssimo, é, encontra ali também Estanhópia, Anfracta, Estanhópia, Anfracta, é, e aqui, gente, ó, Ana Maria Braga, tá aqui, Ana Maria Braga, Cruzeiro do Sul, ó, Cruzeiro do Sul, Jorge King, muitas plantas bonitas aqui, muita variedade, né, é, esse Pleurotales aqui, gente, é, olha, o tamanho desse Pleurotales, o maior da espécie, né, porque Pleurotales é uma família de orquídeas que dá um vegetal muito pequenininho, e olha aqui o tamanho desse, gigante, né, Pleurotales gelida, ele tá também na nossa loja virtual, gente, entram lá pra vocês conhecerem, nós temos lá mais de 400 produtos, olha, tem algumas plantas aqui nos tocos, plantas, plantas exóticas, raras, né, olha esse tipo de maxilaria, gente, bem exótica, quem fala que isso aqui é uma maxilaria? Maxilaria equitans, agora tem esse tipo aqui também no leque, que é uma outra planta, ela vem os botões aí já, né, tá começando a abrir, ó, Epigênio Cibidioides, é o nome dessa princesa, tá nos botões aí abrindo, tá disponível no nosso site, gente, é, agora vamos voltar pras Cattleyas, Stephen Oliver, Virginia Hughes, Intermédia, Punctata Suzuki, Albenses, né, Punctata Suzuki, olha aqui, ó, tem uma princesa aí, tá no ar da graça, já, já, ela vai abrir e ficar bem bonita, e aí, gente, na medida que vai abrindo flores, vamos descendo lá pro cuidar, parte de baixo, olha aí, gente, que lindo, tem uma gutata aqui, que ela tá com uma flor muito bonita, tem que descer também, ó, cheirosa demais, gutata tipo, aquela espécie de gutata lá no fundo, olha, pra vocês observarem, o cheiro dela tá fantástico, gente, aquela lá tá um pouco clara, em relação a outra aqui dentro, tem botões ali, né, aqui nesse lado, tem também Salmão Sônia, Pastoral Inocense, tá misturado aqui, essas são as plantas do site, gente, plantas do site, as plantas saem daqui, é, verdinhas, floridas, é, como eu já disse, né, é bom a gente ter transparência, é, é, porque essas plantas, gente, saem aqui, é, perfeitas, é, bonitas, e muitas vezes pode acontecer, é, no transporte dessa planta quebrar alguma folhinha, porque nós aqui não sabemos, é, como essa caixa, como essa encomenda é tratada, é, a partir do momento que sai aqui da Especial Orquídeas, mas tudo tá na minha responsabilidade, né, o que aconteceu no transporte, é, eu já trabalhei nos correios, já trabalhei em transportadoras, eu já, eu fui caminhoneiro por muitos anos, então eu sei como funciona o transporte, isso depende, é, nem tanto da empresa, é do ser humano, a pessoa que tá ali trabalhando, tem que ter cuidado, é, com a encomenda, é, de uma pessoa que tá ali comprando, adquirindo, você não pode jogar caixa, você tem que pegar uma caixa, e arrumá-la ali dentro do caminhão, de forma correta, é, tem caixas que são leves demais, você não pode pôr mercadoria pesada em cima dela, então, pessoal, a partir do momento que essas plantas saem do nosso controle aqui, é, não tem como a gente, né, é, é, ter cuidados com elas, sendo que tá no comando de outras pessoas, o que a gente pede, é, sempre recomenda, que são plantas frágeis, que são produtos frágeis, e que tem que ter um cuidado especial, mas infelizmente, nem sempre, é, certo tipo de transportadora, é, trata aquela mercadoria, da forma que tem que ser tratada, né, eu falo isso porque eu já vi, quando eu trabalhava no transporte, então, vamos continuar aqui, nesse tour, pelo orquidário, olha como tá ficando bonita essa planta, essa aqui é uma Crises Bractensis, uma planta que parece muito aí, o Cataceto, mas não é Cataceto, vai a Nile alparde versus a Clande, aqui temos a, a carne cereja, né, que é a Lélia purpurata, é, temos aqui, Big Spot, Big Spot Self, é, temos também a Pradite Spot, que é uma planta bonita também, deixa eu levantar ela aqui, ela tem vegetal baixo, pequena, mas, é uma planta de floração muito linda, e aqui galera, é, Surprise White Bee, Tosha Oc, Rodrigo Suzuki, são muitas plantas lindas, né, olha, a Metistoglossatibaya, como ela é caneluda grande, né, vem aqui já botões, espata, perdão, já vem aqui espatas, né, para poder, é, sair as suas florações, em breve eu estou mostrando para vocês, Tropical Pointerchita, né, aí ó, Epic Atleia, René Marques, e, nessa outra parte aqui, temos chileiriana, cerulha, temos chileiriana tipo, temos a Tiago Suzuki, chefe Armani, Talco Salmão, Edson Chunier, como está bonita, vem botões aí abrindo, Chialin New City, está no fundo ali, Sheila Lautenberg, tem uma folha muito bonita, a Sheila, né, deixa eu levantar aqui para vocês, observar, Sheila Lautenberg, linda, e é isso galera, é, mostrando para vocês, né, várias plantas nossas aqui, para que vocês conheçam, é, e vejam como essas plantas saem aqui, do nosso orquidário, saudáveis e bonitas, mas, como eu disse, corre risco, o risco do negócio existe, então, eu quero estar passando isso para vocês, é, para que, não tenha dúvidas, é, e sabendo também, claro, que, qualquer, em caso de qualquer, dano na planta, qualquer insatisfação, você tem a sua garantia, né, então, não precisa desesperar, se aconteceu qualquer problema, entra em contato rapidamente, com o especial orquídeas, né, para que a gente, é, resolva a situação, beleza, e do mais, espero que vocês tenham gostado, aí do vídeo, e até o próximo, valeu, fiquem com Deus, e bom final de semana.